E aqui galera, já estamos no rádio já, né? Já estamos no rádio, viu? E aí, Gredson? Ó, já começamos fazendo off-road de carro. Aí é só, galera. Tudo verdinho? Fala, galera. Depois de um longo e tenebroso inverno, é só, quase pronto para largar. E aí, Alfredo? E aí, Marconi? Como é que vai ser hoje aí? Vai ser daquele jeito, né? Fechar os olhos e acelerar. Tá molhado? E eu vim com pneu liso. Vim com pneu liso? Vim. Solamento para você, viu? Boa sorte. Vai mais uma etapazinha, né, Marconi? Mais uma, né? Os coroas juntos mais uma vez, graças a Deus, que finalize essa etapa, todo mundo junto, brincando. E aí, Marconi? Já é quase coro. Você ainda é menino, né? É. Tá no rádio já. Quase pronto para largar, galera. Que geram os forças abençoados. Ardindura de São Sebastião aí. Já! E aí, galera? Categoria prata aqui no gate. Bora! Opa! Opa! Olha atrapalhando aqui, ó. E aqui, galera, é a minha largada. Olha o jeito que eu larguei. Com uma peça desgraçada. Só que não, né? Peça para quê? Você vai sofrer do mesmo jeito. Deixa esse pôr sair na frente, porque não tem peça para sofrer, não. É só daquele jeito. Ah, e na peça lá atrás, depois de todo mundo, né? Não tem para que ter peça, gente. Eu vou sofrer do mesmo jeito. É, galera. Aqui está aqui o primeiro enganche, hein? Já um monte de piloto aqui na... Sofrer daqui. Essa alianzinha lá que fazia tudo o enganche, hein? O cara disse que era fácil, mas parece que está muito fácil, hein? E aí, mano? Ah, vamos deixar o pessoal passar. Ah, papai. Não é para esse lado, não, homem. E essa porta aqui é mais fácil, hein? Imagina quando chegar na mais difícil, como é que não vai ser? Vamos te enganchar no rixo. E, como já disse a minha avó, rapaz, eu não vou te enganchar. Se você não tem a dentadura, não tem corrada, não, você se entora. Quer dizer, tá na chapa. E aqui, não é outra coisa, ó. E aqui eu só estou como cinegrafista mesmo. Vamos só ficar com os outros passos, ó. Opa! Opa, show é nojento. O bando vai para quatro voltas. Quatro voltas, gordo. Olha, o bando é nojento. Nojento, só dei uma. Aí, é mopa, show, menino. E aí, tá difícil? Bora! Bora, simbora! Eu já desisti. Opa! Olha, galera. O negócio aqui, é... Eita, pai. Bom demais, né? Eita, pai! Bora! Simbora! Bora, Fred! O que é aí, Marcone? Teve um erro de cálculo, rapaz. A gente não viu uma marcação, passou direto. Temos voltado tudo de novo para pegar. Caraca! E em segundo corinha... Quando eu errei, em segundo na prata. Mas tá bom, estamos aqui com saúde, vai dar certo. Vamos embora. Vamos terminar. Vamos terminar. Eu só dei uma volta. Opa! E aí? E aí? E aí? A padura é doce, mas não é mole não, viu, menino? O filhãozinho é correu, ó. E aí? E aí? E aí? Qual a volta? Só uma desistir, hein? Desistir só uma mesmo? Também só dei uma só. E aí, esse menino? Não, não. E aí? E aí? Eu já abandonei faz tempo. motocicleta riu a bateria eu achei também galera, vocês que não gostam de suporte é duro mas é suporte baixo quantas voltas? marcou em moto o homem é fera quantas motos? quantas voltas? vou fechar a quarta a quarta, qual categoria? ferro, só dei uma eu acho que estou, deve estar na terceira já vi que para vir para cá tem que ser uma motocicleta motocicleta nacional mesmo vai lá e aí eu tô descer eu não fiz eu não fiz oooop oooop aiii aiii Eita, que vem um bocado encangado Um atrás de outro aí, ó Eita É, galera, eu tô assim Abandonei a prova Uma voltinha só, não aguentei dar mais do que isso A moto descarregou a bateria e eu também Resolvi vir Fazer uma filmagenzinha aqui Competidor A cinegrafista É isso É só Mais um competidor aí Sai do meio que lá vem gente Lá vem gente, pai Sai do meio, Marcone É isso aí, galera Pois é, galera Foi rebaixado de competidor A cinegrafista Ó, tá vindo aí mais um Piloto Marcone tem que sair do meio Pra não ser atropelado E aí, tudo jóia? Finalzinho já da Fechando a trilha já Logo aqui Mais na frente é a Chegada E assim Só aguentei uma volta mesmo, hein Então você tem uma bateria Mas Bateria do Omar Rio Vamos tá Despreparado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.